Meu Deus, onde eu trabalho só tem um monte de companheiro pessimista. Deixa eles, cara. Sabe por quê? É o que eu estou falando para vocês. As pessoas entregam o melhor delas. Quando um cara te xinga, quando um cara faz uma fofoca, ele está te dando o melhor que ele tem. O xingamento, a fofoca, o pessimista, aquela asneira que ele fala para você no posto de serviço, aquele chorume é o melhor que ele tem. Ele está te dando o melhor dele. Ou seja, aquele sujeito, o melhor que ele tem é aquele lixo que ele verbalizou. É aquela fofoca, é aquele xingamento, é aquele pessimismo. Por isso que eu falo, por que quando eu abro minha rede social, eu venho aqui para instruir, para trazer coisas positivas? Para falar de coisas positivas, para trazer coisas que vão melhorar a segurança privada, porque eu quero dar o melhor que eu tenho para vocês. Eu não vou vir aqui e ficar falando, ah, o cara do outro canal é feio, ah, o outro ali é chato, ah, o cara do outro canal eu não sei o que, ah, a segurança privada vai acabar, ah, nós somos todos uns coitados. Porque isso é chorume, isso é lixo, isso é miséria. E nós não estamos aqui para entregar chorume, lixo e miséria. Nós estamos aqui para trazer coisas boas. Então você, quando for falar com um colega de trabalho, quando for falar com um superior, seu hierárquico na empresa, quando for falar com você, quando você for falar com qualquer pessoa, seja na sua vida particular, pessoal, profissional, entregue o seu melhor para ela. Sempre o seu melhor. Pô, está ruim? Está, mas vai melhorar. Ou eu pergunto, o que eu posso fazer para ajudar a melhorar? Não fique preocupado se você encaixa para a sua região uma porcaria, que a gente sabe o que a maioria é. Se os políticos a gente tem uma porcaria, que a gente sabe o que a maioria é. O que você está fazendo de diferente? O que você está fazendo para melhorar? Eu vejo que tem muito vigilante, cara, que, velho, está preocupado porque os outros vigilantes são fracos, desunidos, tem fogueira. Mas e você? O que você está fazendo para tentar mudar essa ideia? Cara, eu conheço pessoas que têm feito coisas para mudar. Exemplo, eu conheço o Eder Santos, é um cara que já escreveu dois livros. Um cara foda, um cara magnífico, que ele está tentando fazer algo para melhorar. Ele é um comunicador, ele faz vídeos, ele faz documentários, ele edita textos, músicas. O cara escreveu dois livros fodas da segurança privada. Eu conheço o Edirland, que criou vários cursos de especialização na segurança privada, coisas que nunca foram vistas antes. É um outro divisor de águas. O Cláudio Berarena, que explica para nós como é a segurança privada nos Estados Unidos, o Nogueira Júnior, como é em Portugal, o canal Vigilante, do Giovanni, que fica falando como é para tirar o porte de arma, como é para fazer a posse, quais são as leis de armamento. São pessoas que estão fazendo a diferença. O Rodrigo, liderança do Movimento Vigilante com Orgulho, o Fidelis, o Alisson, o Vargas, que se tornou um escritor amigo meu, várias pessoas que estão botando a mão na massa e fazendo algo pela realidade da segurança privada, aí eu vejo meia dúzia de vigilantes, a segurança privada é ruim, como ser vigilante é difícil, os vigilantes são desunidos, a segurança privada é todo mundo ruim, todo mundo pessimista, mas tá meu filho, e você demônio? O que você está fazendo? Você foi estudar? Foi fazer uma faculdade? Foi escrever um livro? Criou um grupo? Fez um movimento? Ajudou em alguma coisa? Ai, eu não acredito mais na área da segurança privada, pra mim não tem jeito, pra mim não dá, já foi, já deu, então saia! Saia da área! Se você acha que não tem jeito, que não dá mais, que é impossível mudar, eu vejo muitos colegas, isso nunca vai mudar, eu vi outro, agora a segurança vai se preparando, que vai acabar, eu vi outro falar agora, então meu, sai cara, pula desse barco, antes que ele afunde, vai embora, vai embora logo, dá espaço pra quem quer remar, dá espaço pra quem quer ajudar, fechar o buraco do barco, pra ele não afundar, para de encher a porra do saco, e dá espaço pra quem quer ajudar, para de reclamar, para de murmurar, para de fofocar, para de maledecer, para de ficar enchendo o cacete do saco, e dá espaço pra quem quer trabalhar, essa área de vigilante patrimonial é muito ruim, sai, dá espaço pra quem quer, essa área de escolta não dá pra entrar, não quer só, não tenta, deixa quem quer, essa área de SPT é muito difícil, inclusive indica aqui o canal Fábio Macedo na missão, procurem lá, gente boa demais, essa área de escolta é muito difícil, não tenta cara, desiste, deixa pra quem quer, deixa pra quem quer fazer, pra quem está com vontade, pra quem está com sede, ai só é contratado, sua vida é supervisor com indicação, não amigo, não faz, desiste, não vai, deixa pra quem quer, pra quem quer abraçar, pra quem é audaz, pra quem é corajoso, pra quem é bravo, pra quem é destemido, as conquistas, as vitórias, as oportunidades, ela vem pra quem avança, pra quem arrisca, pra quem faz, a verdade é a seguinte, quem tenta não consegue, quem tenta fica, o que você está tentando, ele fica tentando e reclamando, não consegue, se você é desses, que só fica tentando e reclamando, vaza, deixa pra quem quer cara, ai o segurança privada nunca vai mudar, vai embora cão, vai embora, vai embora,